Bom dia. Antes de chamar a próxima professora, eu gostaria de dar dois avisos. Os minicursos e as oficinas, elas mudaram de lugar, estão todos concentrados no ISEM e no Mirantes do Rio, e a programação está atualizada no site. Então, se você é palestrante ou participante, verifique o site para saber qual o lugar da sua programação. O outro aviso é que hoje, às seis horas, nós teremos uma apresentação cultural com um grupo de músicos e dançarinos de Carimbó, Avoado. Agora, passando para as atividades, eu quero passar a palavra à professora Rubia Gonçalves Nascimento, que apresentará a palestrante da segunda plenária do dia. Bom dia a todos. Como a Bienal é da diversidade, e também da diversidade matemática, uma vez que nós vimos agora a palestra do professor, no qual fala-se de inclusão dentro da matemática, passaremos agora para a próxima palestra, que ela é mais matemática em si, digamos assim, da professora Liliane Maia, da Universidade de Brasília, no qual ela vai falar sobre problemas em ótica não linear e soluções via métodos variacionais. Então, a gente vai falar um pouquinho da professora Liliane. Ela possui bacharelado pela Universidade de Brasília, fez mestrado e pós-doutorado em PHD na Universidade de Winscoms, em Madison, nos Estados Unidos. Atualmente, ela fez pós-doutorado também na Universidade de Madison e na Universidade de Roma, Lá Sapienza. Ela foi coordenadora do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, no qual, neste momento em que ela era coordenadora, a Universidade de Brasília passou para o conceito 7 da CAPES, o melhor conceito da CAPES. Então, o mestrado lá em Brasília é um nível de excelência pela CAPES. E, atualmente, é professora titular da Universidade de Brasília e trabalha nos temas de métodos variacionais, equações elíticas semilineares, sistemas elíticos, sistemas de soluções de equações elíticas. É uma professora bastante participativa nos eventos ligados à matemática e, de vez em quando, ela vai para as lives que são organizadas pela Sociedade Brasileira de Matemática. Então, temos o prazer de estar aqui presentes com a professora Liliane Maia. Professora, fique à vontade. É um grande prazer tê-la aqui conosco na Bienal. Obrigada, Rúbia. Obrigada a todos os organizadores, ao Comitê Científico da Bienal, pelo convite, aos organizadores, em nome do professor João Rodrigues, meu profundo agradecimento por toda a atenção. Eu sou Liliane Maia, professora da UNB, e a minha palestra... Bom, adoro a Bienal, já estive em várias Bienais, em Minas Gerais, em Goiânia, e sempre com uma contribuição bastante diferente do Agnaldo, adorei a exposição dele, aprendi muito e vou entrar no site e aprender mais. Pena que, no Brasil, a gente termine não divulgando muito as coisas que a gente faz. A UFRJ é tão próxima ao NB e eu não conhecia o trabalho do Agnaldo. Agora vou conhecer. Então, a minha contribuição hoje é bastante diferente, mas no sentido do que eu fiz, do que eu faço, a pesquisa que eu faço e o que eu gosto também muito de fazer e espero estimular alunos que gostem de matemática também a dedicar um pouco de atenção a esse tipo de problemas que eu trabalho. Então, minha palestra é muito na área de pesquisa minha, que é uma área de equações diferenciais parciais com motivações, modelos que vêm da física. Então, vou tentar expor um pouco do tipo de modelos que chegam a mim e a nós e como a gente trabalha esses modelos, que é também o processo matemático em todas as suas áreas. Então, eu vou começar com o problema físico. A maior parte dos meus trabalhos são em equações de ondas, porém, os métodos se aplicam a problemas que vêm da biologia, da química e da medicina. Em várias áreas, os mesmos métodos se aplicam. O que é bonito da matemática é que é uma linguagem que, às vezes, independente do modelo da motivação, chegam ao mesmo tipo de problema para ter uma solução matemática. No meu caso, são problemas de transmissão de ondas e lasers, por exemplo, em fibra ótica. Então, eu começo com algumas definições que eu vou precisar para vocês entenderem as figurinhas que eu vou mostrar. Um soliton ou solitone é uma onda que se alarga, difusão ou dispersão, não se alarga e nem se espalha quando se propaga. Ondas sobre a água, por exemplo, elas se espalham, não é o caso de ondas que eu estou trabalhando. E, assim, preserva a sua forma e tamanho indefinidamente. Aqui, eu não sei se a plantinha vai... se as flores vão atrapalhar, mas vamos ver. É um objeto estável, tanto na sua dinâmica como na sua estrutura. Então, quando a gente... Eu, por exemplo, que faço equações elíticas e começo a estudar essas ondas, elas já estacionaram, não mudam mais com o tempo, e vão ter uma dinâmica estável. Ocorre pelo balanço entre efeitos de dispersão e fenômenos não lineares. Isso aí já entra os matemáticos para interpretar o que os físicos, os biólogos estão vendo em laboratório. Eles começam a receber dados no laboratório, medir, medir, medir. O matemático é que vai tentar modelar aquilo em uma equação para representar, através da linguagem matemática, o que eles estão recebendo no laboratório. Por exemplo, efeitos de dispersão e fenômenos não lineares. Os fenômenos não lineares, eles dependem, como vocês vão ver depois nos meus exemplos, do material que você usa. Por exemplo, na fibra ótica, sílica, calcita, outros materiais que produzem a fibra ótica, eles, os engenheiros e os físicos, vão medindo e vai tendo resultado em laboratório. Quem vai tentar modelar aquilo em uma equação para que represente aquilo que está sendo visto é o matemático. Então, tem equações que vão ser do tipo cúbicas ou de crescimento polinomial e tem outras que vão ser representadas de outra maneira matemática. Por quê? Porque o modelo está tentando ler, de uma forma simplificada, aquilo que está vindo, não aleatoriamente, mas de dados do laboratório. Então, por exemplo, fenômenos não lineares são fenômenos que a gente representa com a equação, por exemplo, cúbica, u ao cubo, mas que, na verdade, no laboratório foi por causa da mudança do material e cada material tem que ser modelado de forma diferente. Vamos ver. O soliton pode ser visto como uma quantidade de energia que está confinada permanentemente em uma região ou em um tempo. Parece uma partícula, é a questão de onda partícula da luz, do fenômeno de luz. Bom, os solitones, ou ondas solitárias ópticas, que são as que eu mais trabalho, os modelos vêm daí, aparecem na geração de pulsos ultra rápidos e na tecnologia de controle de luz, fibras óticas e até equipamentos com pulsos elétricos de luz. Os solitones vetoriais são ondas solitárias com duas ou mais componentes que se propagam juntas, mantendo as suas formas ou perfis durante a propagação. Matematicamente, nos referimos aos solitones vetoriais como U e V. cada U e o V são intensidades de luz de cada onda que está se propagando e, em princípio, a gente procura U e V positivos, mas também existem resultados de U e V que mudam de sinal e toda uma outra... Enfim, todas as outras perguntas matemáticas. Não sei até que ponto isso reflete o que está sendo colhido em laboratório. Quando observamos a passagem de luz em certos materiais, como cristais de calcitas ou fibras óticas, podemos observar o efeito de birefringência, a decomposição de um feixe de luz em dois raios de luz. E aí aparece, então, a busca nossa por soluções daquele tipo de problema, que são vetoriais. U e V, cada uma representando um feixe de luz que se decompôs quando a luz atravessou o material tipo calcita. O modelo de uma única equação de Schrödinger que descreve o raio de luz é substituído por um sistema de equações de Schrödinger acoplado, no caso da luz que se parte em duas. Opa, eu fui para a frente, eu fui para a trás. Essa daqui para a frente. Isso. Então, pronto. Minha primeira foto é essa. Fica parecendo que é uma coisa fora de foco. Não é. Aqui é exatamente um cristal de calcita na frente de uma folha de papel onde está escrito calcita. E aí vocês veem duas escritas, calcita, calcita. É porque a luz, ao bater nesse cristal, ela se quebrou em duas e ela reflete duas vezes a mesma palavra. A palavra está escrita em uma folha branca atrás, uma vez só. Mas o que a gente vê são duas cópias de calcita. Isso aqui a gente entende resolvendo as equações, resolvendo o sistema. a gente entende perfeitamente porque a gente está vendo duas palavras e não uma. Então, acho isso muito bonito, essa foto, porque dá uma impressão do que vai ser encontrado na hora de resolver o sistema de equações de EDP. Opa, estou sempre passando ao contrário. Vamos para frente. Bom, mas então aí já vou entrar na matemática que descreve os modelos matemáticos. A equação de Schrodinger que tem mais de 60 anos, foi uma equação colocada por Schrodinger para, vamos dizer, apresentar como seria a propagação da luz, psi é a intensidade de luz e essa é a equação de Schrodinger, não sei, aqui, não linear que a gente chama. Quando o Schrodinger propôs, ele propôs com psi linear e depois à medida que foram estudando luz sobre diversos materiais é que a equação foi colocada como equação de Schrodinger não linear por causa desse P. Enfim, tomada essa equação, a derivada segunda vai aparecer nas equações mais gerais que é como se fosse a aceleração com que o pulso está se difundindo, depois vem o termo linear e o termo não linear é esse aqui. Colocada dessa maneira seria uma forma de você ver como a luz está andando por um modelo matemático. Você pega os dados, joga, vamos dizer, olhou, ele modelou, disse, mais ou menos a matemática é essa, as pessoas resolvem a equação de Schrodinger e, claro, o modelo é modelo, o modelo não é a realidade, eu tento dizer isso para os meus alunos. Ah, professora, mas na realidade a população continua a crescer, sim, o modelo é uma leitura para que você possa resolver e depois transportar para outras informações, prever outras coisas, mas ele não é a realidade, a realidade está acontecendo outra coisa, o pessoal está medindo outras coisas no laboratório, então você tem que ir no seu modelo e acrescentar aquilo, e assim você vai apurando o modelo. Então a equação de Schrodinger original não era não linear como essa aqui, não era assim, mas depois, por causa de fibras óticas e outros fenômenos de luz, o pessoal começou, vamos tentar um modelo não linear para ver como é que ele corresponde com os dados que estão saindo e assim é a conversa entre matemática pura e coisas que estão em laboratório aplicadas. Bom, mas de qualquer forma, aquele feixe de luz que se quebra em dois na calcita, ele é representado por exemplo por por essas duas equações, porque são as duas luzes que saem depois da luz se quebrar ou entrar na calcita. Então você termina conseguindo um sistema de equações onde Φ e Ψ são intensidades de luz das luzes que se quebram, U e V. a intensidade é medida daquela maneira, a segunda derivada quer dizer difusão, o termo de difusão dessa luz e os outros termos o entrelaçamento entre os dois feixes de luz. Então esse é o... Deixa eu passar... Bom, quando a gente então agora o matemático, no caso eu que nunca vou num laboratório, eu pego o modelo e vamos trabalhar o modelo com o conhecimento matemático que a gente tem com os fundamentos de análise e análise funcional que a gente tem. Então a primeira tentativa que a gente faz é separação de variáveis, no fundo. Você tem uma onda que ela, em cada momento, em cada ponto dela, você está vendo essa onda da sua forma de intensidade de luz. Então a primeira tentativa que a gente faz é o que a gente chama de tentar um perfil de onda estacionária, que é você ver a sua onda psi, que é a intensidade de luz num ponto X no tempo T, como se fosse uma função de U de X e o termo é a menos I, é T sobre H, enfim, a constante de Planck que entra, e complexo, imaginário. Separa essas variáveis e vê se você consegue chegar a uma solução do seu problema com essa separação de variáveis. A gente consegue. Então é o que a gente chama de onda estacionária. Basicamente, ela não muda mais com o tempo. Substituindo isso na equação, a gente termina chegando numa equação desse tipo aqui. Aqui eu já estou colocando o que a gente chama de Laplaciano, que é U de X, X mais U de Y, Y mais U de Z, Z em três variáveis. Ou seja, é a aceleração de difusão em todas as direções. É esse o termo. Então, para mais variáveis, você termina ganhando o que a gente chama do Laplaciano, que está aqui, o termo V de X, que já veio da substituição, e Y, a potência, que é o fator não linear que está descrevendo o meio onde essa luz está se propagando. Bom, com isso, a gente obtém, como era por separação de variáveis, uma equação em U, que está mais perto do que eu também trabalho em pesquisa, que são as equações elíticas. Você chega em uma equação elítica em termos de U. E, se você consegue resolver essa equação, você joga na geral e você consegue uma onda estacionária, uma solução estacionária para o seu problema. Vamos ver. Fazendo-se uma substituição, basicamente, você, eu não sei se a plantinha está deixando vocês verem, mas você chega na equação elítica clássica, menos Laplacian de U, B de X é o termo de propagação da onda que estava lá em cima, e a parte polinomial U elevada a B. Isso aqui já caiu para os alunos mais novos, enfim, que talvez nem tenham feito cursos ainda nisso, entrou no campo totalmente abstrato. Aqui você está com um problema matemático, independentemente da motivação, se foi por um problema de biologia, de fibra ótica, você chegou em um problema matemático e vamos ver como resolver esse problema. Então, a minha proposta era falar um pouquinho mais desse tipo de método que foi desenvolvido no mundo nos últimos 50 anos e, principalmente, também no Brasil e a contribuição dos brasileiros nessa área. Então, se você faz a mesma coisa para um sistema, se você procura uma solução estacionária para o sistema do tipo Φ de Xt como sendo uma separação de variáveis U e a parte exponencial e Ψ de Xt como a parte em V e a parte exponencial, substitui naquele sistema de Schrödinger de dois feixes de luz e você termina chegando num sisteminha desse tipo, um sisteminha elítico, menos U de XX, ou pode entrar aqui o Laplaciano, se forem várias variáveis, menos V de XX, a parte de essa λ1 e λ2 praticamente representam a velocidade de propagação da onda e a parte polinomial, vamos dizer, de interação das ondas. Aqui, por exemplo, elas interagem e esse daqui vai medir o efeito de interação das ondas quando você resolver e que é observado em laboratório. Bom, então isso é para motivar até as pessoas que nunca entenderam por que você deve estudar um sistema de equações de parciais, por exemplo, naturalmente você chega nesse sistema e você, revertendo, estaria descrevendo em termos matemáticos aquela palavrinha calcita, calcita que a gente viu na foto. No fundo, é essa a ideia. Aqui tem um primeiro figura bacana que eu acho que apresenta bem o que eu estou falando. Isso aqui é um artigo de dados experimentais. O primeiro foco de luz é aquele número 1 lá na ponta esquerda. Eles focam em uma fibra, por exemplo, em um material tipo calcita ou silício, silicone, não sei. Enfim, coloca um feixe de luz. O feixe de luz, ao aquecer o cristal, o cristal e ele começam a interagir. E isso descrito no modelo é pela parte cúbica ou pela parte polinomial UAP. É o meio interagindo com a onda de luz que foi jogada no meio de forma que aquilo vai ao longo do tempo resultando em comportamento do feixe de luz. A gente está medindo a intensidade da luz que na equação vai ser aquela Φ ou Ψ. Aqui uma equação só porque é um feixe de luz. No primeiro momento, então, está bem dispersa, o meio faz com que a luz se foque, a luz foca, fica com intensidade, a intensidade se move de um lado para o outro e finalmente se estabiliza naquele foquinho de luz número 12. Então, isso aqui acontece no laboratório e o que a gente encontra como matemático é esse formato final, ou seja, depois que a onda já se estacionou, a onda está estacionária, qual é a solução para o problema que, na verdade, estaria lendo isso aqui em termos matemáticos? Está bom? Então, vamos para a frente. Deixa eu ver. Para a frente, para a frente. Bom, aquela onda já estacionada está ali, um foco intenso de luz, aquilo foi provocado pelo meio em que ela passou, e, em termos matemáticos, o que a gente vai ver é uma solução do tipo U de X, como se fosse uma exponencialzinha, bom, uma gaussiana, que a gente chama. Aquele pontilhado em cima e embaixo são os cortes vertical e horizontal do que está sendo visto. Então, do ponto de intensidade, quando você faz um corte vertical e horizontal, o que você vê são aquelas figurinhas pontilhadas e, ao longo do tempo, elas abaixam ou sobem, mas, de qualquer maneira, é uma figura do tipo uma gaussiana. Isso quando você já achou a solução estacionária do problema. Deixa eu colocar mais para frente, meu Deus, estou toda hora. E o sistema? O que você estaria lendo em termos de U e V quando você recebe o resultado matemático? Aqui está o que o pessoal vê no laboratório. O pessoal joga num cristal um vórtex de luz, como aquele inicialmente. Esse vórtex, por interagir com o cristal, ele se parte em duas, dois feixes e os feixes vão interagindo entre eles, que era aquele termo na equação de interação entre U e V, vão interagindo ao ponto de viajarem juntos e, quando estão viajando juntos, é a solução estacionária que eu encontro U e V do problema elítico. Então, é uma visualização bem bacana do que você está encontrando U e V na hora que você resolve a equação. Então, eu acho isso muito bacana porque laboratório e o que a gente está vendo na hora que resolve o problema. Para frente. Bom, aqui eu explico rapidamente o que é um cristal fotorrefrativo, são os materiais importantes nos quais são criados solitons e processos dinâmicos estáveis. Solitons, com esses materiais, têm respostas não lineares, lentas. Quando o feixe de luz atravessa esse cristal, o índice de refração do cristal muda. essa propriedade no material força a luz a ficar confinada e a se propagar sem mudar a sua forma produzindo o soliton óptico, que foi o que vocês viram na imagem. Foca é o problema que eles chamam de focusing. A luz entra difusa, depois foca e fica como se fosse uma partículazinha. É o que a gente resolve e acha. Tem-se que considerar também o efeito de saturação do meio para solitons de cristais fotorrefrativos. Eu vou falar desses problemas depois. A equação a ser resolvida é uma equação que a gente chama elítica e aí você, em geral, os físicos usam u ao cubo para representar o fenômeno não linear do meio. Mas você pode, em matemática, para a gente, tanto faz, cubo ou p, com p em um certo intervalo, de valores, não tem diferença nenhuma. Mas, para eles, às vezes, eles usam cúbica, às vezes, usam quinta, Schrodinger, quinta. quer dizer, depende do que eles estão recebendo de informação dos dados de laboratório. Vamos para a frente. Bom, agora eu vou entrar no método, métodos variacionais. O que são esses métodos variacionais? São, claro, que matemática, vocês, quem faz já os cursos de início, de EDO, tudo vê que tem um método de separação de variáveis para uma coisa, um método de multiplicar um parâmetro por outra. Então, são os vários métodos. Esse método que eu uso e que muitos usam, os métodos variacionais, são métodos que surgem mais popularmente dentro dos pesquisadores, há 50 anos atrás. Então, há 50 anos que esses métodos dos quais eu vou falar fazem parte da nossa linguagem, de quem estuda esses problemas. Tem nomes importantes, o nome do professor de Jairo de Figueiredo no Brasil é um dos pioneiros nisso, ele fez o doutorado dele nos Estados Unidos, num grupo onde esses métodos estavam começando a ser usados e estudados de moda na época, principalmente, trouxe para o Brasil, na época ele era professor da UNB, e tem formado desde então dezenas e dezenas de alunos e pesquisadores nessa área. Então, eu vou falar desses métodos que agora já são clássicos, porque tem 50 anos de exploração, mas que são muito interessantes de entender como é que a gente se aproxima de um problema desse. Então, para usar métodos variacionais, num problema desse, encontrar uma U que resolva isso, por exemplo, em R3, o que a gente faz? Pega a primeira equação, multiplica por uma função super diferenciável de suporte compacto, integra, usa o teorema do divergente que vocês aprendem no curso de cálculo 2, e você termina chegando em uma equação integral desse tipo aqui. Então, você sabe, se você tivesse uma solução da primeira, você estaria resolvendo isso daqui para qualquer Φ e seria a igualdade zero para qualquer Φ. Ótimo. Então, estou sempre dando o caso errado. O que você pensa? E se eu começar com a equação integral, entender isso daí como se fosse um funcional, aí a gente já está entrando no nível um pouquinho acima de análise, mas entender se isso daqui como um funcional aplicado a uma Φ qualquer, essa Φ de suporte compacto. se eu começo pelo problema integral, resolvo esse problema integral, será que ele me dá uma solução do que eu estou querendo, que é a equação diferencial? Bom, isso dá para a gente o que a gente passou, o que a gente chama em análise funcional de solução fraca do problema, não é uma solução ponto a ponto do problema que eu quero resolver, mas é uma equação na forma integral. Uma vez encontrada uma solução para esse problema integral, se você conseguir mostrar que ela é regular, ou seja, que ela tem derivada primeira, segunda, aí ela vai ser uma solução do problema inicial. Então, ótimo, vamos procurar num mundo maior e depois a gente vê se consegue obter características do que a gente encontrou, tais que ela resolve pontualmente mesmo o meu problema. É uma busca matemática, a gente pode, o que a gente chama de solução fraca do problema. Bom, e onde que eu vou procurar isso tudo? Como tem milhares de funções no mundo, em que mundo eu devo me restringir para encontrar uma solução desse problema? Então, a primeira pergunta quando você está resolvendo um problema desse, de EDP, é selecionar o mundo em que você vai tentar encontrar, porque é uma agulha no balheiro, imagina encontrar uma solução num problema tipo o AP. Mas, se você restringir o seu mundão de funções ao mundinho certo, você vai se aproximando, tem chances melhores de encontrar a solução. Então, a primeira pergunta é que espaços de funções eu devo trabalhar? Aí, a gente trabalha com o que a gente chama de espaços de Bannack ou de Hilbert, que generalizam o R2, R3. São espaços de funções, de dimensão infinita, mas que têm propriedades boas de norma, de distância, e que você depois vai poder voltar para saber melhor sobre a função que você encontrou. Então, a gente escolhe espaços específicos e define um operador que a gente chama. Eu estou explicando o método, viu, pessoal? Estou explicando o método para vocês verem o que a gente acha depois como solução. Mas o método é esse. Primeiro, solução fraca, espaço correto, e agora ver de onde aquela derivada do funcional veio. Define um funcional de um espaço de Hilbert e o Banach em R, na sua forma integral, de tal forma que ele tenha como derivada o que eu quero como solução fraca do meu problema. Então, para frente. Bom, se você encontrar uma U satisfazendo isso daí para toda FII de suporte compacto infinita, a gente chama U de ponto crítico. Ele é ponto crítico do funcional e uma possível solução verdadeira para o seu problema. Bom, em termos dos espaços, o que você precisa? Quando você vai integrar, por exemplo, o IV, a gente precisa que essa integral dê um número real, seja um número, porque, senão, você vai estar trabalhando com coisa que dá mais infinito. Como é que você trata isso? Então, para que seja um número real, você começa a definir os espaços onde você vai procurar a solução. Uma das coisas que a gente usa é o que a gente chama, por exemplo, nos cursos de análise de desigualdade holder. Desigualdade holder é essa desigualdade em azul que trata um produto entre duas funções, que é um produto que vai aparecer. O produto que vai aparecer aqui nessa integral, você precisa que isso dê um número real. Para que isso dê um número real, você precisa que isso esteja bem definido e você tem essa desigualdade que transforma esse problema em quadrados da função U e V. E qual é o espaço onde esses quadrados são números reais, são finitos? É o que a gente chama o espaço L2. Então, a gente já começa dizendo para procurar essas funções, vamos nos restringir ao L2, porque lá, pelo menos, essas integrais são finitas. Ótimo, eu vou poder tratar essas integrais. Beleza. Além disso, você tem uma integração aqui nesse problema, que surgiu desse termo integral, que é do gradiente de U e do gradiente de V. Isso aqui precisa dar um número real também, essa integral. Para que isso dê um número real, existe um espaço que a gente define em análise funcional também, que é o espaço onde isso daqui é finito. O grade de U ao quadrado integral é finito. Restritos agora a esse espaço, agora a gente pode começar a procurar a solução para a equação integral. Essa é a ideia. Vamos lá. Então, ponto crítico, estou sempre voltando, desculpa aí, pessoal. Então, agora eu defino um funcional que a gente chama I de U para o qual a derivada aplicada em uma função de suporte compacto, C infinito de suporte compacto, vai me levar a tal da solução fraca. Então, eu voltei, acho um funcional e agora eu sei onde procurar. Beleza. Para frente, derivando da o que eu quero, eu quero que isso aí seja zero e vamos embora. É ponto crítico do funcional. Pronto, a estrutura matemática está montada. Se ela agrada aos outros, eu não sei, mas a minha agrada muito. A estrutura matemática, eu sei o mundo onde eu devo procurar as minhas funções. Para mim, já está ótimo. E aí vamos. O que eu preciso agora? Eu preciso teoria, teoremas que me digam, olha, dentro dessa estrutura existe um ponto crítico para aquele funcional. Portanto, existe uma solução fraca para o seu problema. Então, agora a gente precisa das ferramentas teóricas. Esse problema foi estudado com muito êxito e com resultados muito lindos. Em 82, sai esse resultado de Berestique Lyons. Eles não pegaram o funcional todo, eles quebraram o funcional numa parte que era a norma, aqui, chamaram isso daqui de T de U, e a parte U ao cubo, que vem ali, a quarta do funcional, eles chamaram de V de U, e eles resolveram um problema de achar mínimo de um funcional restrito ao vínculo, restrito a esse vínculo aqui. Exatamente igual àqueles problemas que a gente resolve em cálculo 2, cálculo 3. Achar máximo e mínimo vinculado, máximo e mínimo com restrição. Só que os máximos e mínimos que eles queriam encontrar eram em espaços de funções, então a estrutura abstrata é mais abstrata. Mas é exatamente a mesma receita de coisas de cálculo que a gente faz. Acha um multiplicador de Lagrange, depois, como o problema é homogêneo, você engole o multiplicador e acha a solução para o problema. Esse é um artigo muito famoso, tem mais de mil citações, o que é muito para a matemática e deu origem a muitas ideias. Mas, antes disso, em 1973, tem um resultado famoso de Ambrosetti Rabinovitz e adaptações para o livro 3, no qual você pega o funcional todo e acha um ponto crítico para o funcional usando o que a gente chama de Teorema do Passo da Montanha. Bom, esse teorema vai fazer o quê? 50 anos. É um teorema que, na nossa área, mudou os paradigmas, é um teorema do qual, até hoje, a gente vive com ele, porque vários resultados nossos atuais dependem desse teorema, e deu, então, uma nova direção para enfrentar essa busca de solução através de ponto crítico. Porque, até os anos 50, na área de análise, vocês podem ver nos livros, nos artigos famosos de brasileiros e outros americanos e tudo, o pessoal procurava a solução fraca de um problema de equações usando minimização, ou seja, o mínimo do funcional associado ao problema daria uma solução ponto crítico. Então, era o que a gente chama de minimização, problema de otimização, achar derivada zero em mínimos. No fundo, é isso. Com esse teorema, o pessoal viu que os seguintes resultados muito importantes da física, da probabilidade, da biologia, não são mínimos de situação nenhuma, eles são mínimos, o que a gente chama minimax, são mínimos de máximos, mas não são mínimos de funcionais associados. Então, isso eu acho que é o que mudou muito com a vinda, com o advento do teorema do Passo da Montanha, encontrar pontos críticos e soluções de problemas que não são mínimos de funcionais. Bom, então tem aqui uma representação de imagem do que é o teorema do Passo da Montanha, é bem isso mesmo. aqui, o que você está vendo são alturas daquele funcional I de U associados ao problema. Então, aquele I de U associado ao problema a gente chama de funcional energia, que derivando vai dar a solução fraca. O funcional energia está representado aqui nas suas curvas de nível. E o que o pessoal fez, Ambrosetti e Rabinovides? Ambrosetti, Antônio Ambrosetti, é um professor italiano, já faleceu agora durante a pandemia, o professor Paul Rabinovides, que é da universidade onde eu fiz o doutorado, está vivo já, muito ativo ainda. Qual foi a ideia deles? Faz o seguinte, pega um funcional como aquele, ele no zero é um mínimo, mas a solução zero não interessa para ninguém, porque ela imediatamente zero se substitui e dá certo. Então, vamos partir para outra solução que não seja zero para esse tipo de problema. Aí eles pensaram, seguinte, no zero você tem uma situação assim, tipo uma cuia, pega todas as passagens desse funcional, já que ele é do tipo que sobe e desce, o funcional avaliado numa função U, função U daquele espaço que eu falei para vocês. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se você pegar todos esses máximos e recolher todos esses máximos, vai ter um mínimo deles. Esse mínimo é exatamente aquele tipo de coisa que a gente mostra em cálculo 2, cálculo 3, ponto de sela, ali tem um ponto crítico e esse pode ser que te dê uma solução para o problema. Então, o Teorema Passa-Montanha é realmente essa figura. Eles chamaram de Passa-Montanha, eu achei tão bonito, eu acho até hoje isso tão bonito. Passa-Montanha porque é o Passa-Montanha mesmo. Quem tenta passar uma cordilheira de montanhas procura o caminho mais baixinho. então o baixinho é onde você vai encontrar seu ponto crítico e portanto a solução do seu problema. Então, aqui está o Passa-Montanha, esse Czinho, pessoal, é onde você vai, esse nível é onde você vai procurar o ponto crítico do funcional e solução do problema. Está bom? Bom, vamos ver então matematicamente, isso aqui é só uma ilustração do Teorema, como é que isso vai. Eles chamaram de lema, eu estou chamando de lema, mas nós todos hoje em dia chamamos de Teorema do Passa-Montanha. Mas no trabalho original de 73, eles chamaram de lema do Passa-Montanha. O lema diz o seguinte, aqui é o que eles falam da geometria, essa coisa de subir, descer, subir, descer e pegar a mínima altura possível. Então, o que eles dizem ali é o seguinte, se você tiver um funcional para o qual você quer derivar, aplicar uma função Φ e achar zero, se você tiver um funcional daquele tipo, se ele for zero, não zero, beleza, o nosso é. Se existir o constante Φ e α, de tal forma que, em uma bola Φ, você subiu, todo mundo sobe. Então, é aquela coisa de ter o vulcãozinho. Se você pode subir primeiro. E, se existe um ponto lá longe, onde você já desceu, que é o E, tal que I de E, é menor ao qual quiseram, então existe uma sucessão, vai ser dada por esses Y, para cada Y que você der, tipo 1 sobre N, você vai encontrar uma U de N, tal que o nível de energia dela, I de U de Y, está se aproximando de C, era aquele Czinho do desenho, que é o passo da montanha exato, a altura do passo da montanha. A derivada está ficando cada vez menor, então, ali a derivada do seu funcional está indo para zero. E você constrói C como sendo o ínfimo dos máximos, ou seja, o menor dos máximos. Toda vez que você passou a montanha, pega aquele máximo, coleciona e pega o menor. Esse é o C. Está certo? Então, essa é o que a gente chama de geometria do passo da montanha. Bom, mas e aí? Como é que eu vou achar uma solução se aqui só está dizendo que você é capaz de construir uma sequência U de Epsilon ou U de N? Ah, bom, essa é uma sequência candidata. É uma ótima candidata. Ela está indo para o nível que eu acho que eu tenho derivada zero. Beleza. E aí? Essa candidata, ela pode ir para um outro mundo de repente? Pode. E aí a gente, da análise, sabe o quanto é difícil num problema desses de feixe de luz em RN controlar essa candidata. É uma ótima candidata, mas você tem que ir atrás e cercando para poder ela ir para um ponto crítico que a gente está querendo. Vamos mostrar para vocês. Isso é o que a gente chama de convergir nesse espaço de funções. Então, o funcional satisfaz o que eles chamaram de condição paléia e meio se qualquer sequência U de N, tal que I de U de N está indo para C. E a derivada está indo para zero? Bom, aquela minha está. Tem uma subsequência convergente. Por quê? Pode não ter? Pode. Pode não ter. E aí entra a matemática para dizer que pode. E para dar os exemplos, a gente tem uma infinidade de exemplos em que aquela bela candidata para ponto crítico termina disparando e indo para... se perdendo no RN. O RN é tão grande que ela vai embora, não vai para o ponto que você quer. Então, esses são os dois pilares do Teorema do Passo da Montanha e dos métodos variacionais que eu estou expondo aqui para você hoje. Encontrar uma candidata para ir para o que você quer e mostrar que essa candidata realmente converge. Duas questões puramente matemáticas. Está bom? O que a gente faz? Opa, para frente. Seja satisfacendo as hipóteses do lema, se satisfaz a condição do Passo da Montanha, ou do Pelé Esmeio, desculpa, então C é um valor crítico. Por quê? Se ela tem uma subsequência convergente, você passa o limite, o funcional é contínuo, passa o limite para dentro, o N está convergindo para U, e de UN está convergindo para I de U, que é C. Então, você já achou uma candidata que está no nível C e a derivada é contínua, passa o limite e linha de U é zero. Pronto. Chegamos na solução. Em resumo, esse é o método. Para quem está interessado ou quem quiser saber de resultados que usam o Teorema do Passo da Montanha, é o método variacionais. É o, vamos dizer, o esqueleto. Então, passando para frente, você tem a equação de Chirot-Denker cúbica, o funcional associado, ele satisfaz as propriedades, o espaço que a gente tem certo, esses espaços têm certas propriedades que são as imersões em LP, que a gente chama e que vão dar a bendita convergência tipo palais-meio, aí a gente usa teoria de análise funcional para passar o limite e acho uma solução, se você estiver em funções radiais, você consegue passar esse limite, a imersão é compacta, que a gente chama, e pelo princípio de criticalidade simétrica, a solução radial que você encontrou é uma solução do problema. Resumindo, um desenho do que a gente acha, a solução radial é estritamente positiva pelo princípio do máximo, que é outro resultado importante em análise funcional, a solução positiva é única, a unicidade em matemática geralmente é muito difícil de conseguir, para esse problema cúbico é única a solução, a solução decai exponencialmente, é uma solução que a gente chama de energia mínima. Então, essa solução bonita, positiva, foi encontrada exatamente pelo limite das sequências de minimax. Está bom? Só para terminar, quando o problema não é cúbico, por exemplo, esse problema aqui, ele tem uma não linearidade que é cúbica perto do zero. Se você pensar em u igual a zero, você está com u ao cubo. Mas, quando você está longe do zero, o u é muito grande, você está de uma forma linear, você está com u, um sobre s u. É o que a gente chama de meios saturáveis. O pessoal viu que aquele modelo cúbico servia para vários cristais, mas que outros cristais e outros meios não são de crescimento cúbico, e sim, eles saturam, a luz satura. Com isso, você tem que voltar na matemática e pensar, como é que eu represento isso matematicamente, esse elemento que satura? a luz não cresce indefinidamente. Então, o modelo proposto foi esse, eu já estudei problemas com esse tipo de não linearidade, tem dificuldades que entram porque não é só o cúbico, mas vou passar rapidamente, você associa um funcional e tenta encontrar uma solução fraca derivando e igualando a zero. Ou seja, o método que está para trás, pessoal, é o mesmo, a mesma ideia do passo da montanha. Aqui, para um sistema de equações Schrodinger, a mesma coisa, você associa esse sistema a um funcional, tem resultados meus a respeito, e você encontra, nesse caso, é o que a gente chama de um acoplamento fraco, você tem soluções U e zero, que são soluções do problema U quando V é zero, então cai na cúbica de Schrodinger, que também está resolvida, zero e V, e aí era uma procura por soluções que não fossem o zero e zero e V, que é a semi-trivial que a gente chama. A gente encontrou soluções positivas para esse problema e tudo depende muito do beta, que é o fator de acoplamento, como os dois feixes se acoplam. Se o beta é grande, você tem um acoplamento muito forte, as ondas viajam juntas e você tem solução U e V positiva. se não, aparecem outras coisas, mas, enfim, a teoria ajuda a gente a resolver isso daí, tem resultados muito bonitos. Isso aqui, 2006, já há um tempo atrás, e de lá para cá tem muito estudo nesse tipo de sistema de Schrodinger, fracamente acoplado, o que a gente chama. Quero passar adiante também sistemas saturáveis, por causa do mesmo tipo de fenômeno, as ondas viajam juntas e têm resultados diferentes do cúbico, mas também resolvidos por métodos variacionais. Só para terminar, vou passar direto, isso aqui é um trabalho recente, não sei se está dando para ver, com três colegas da UNB, e eu queria falar desse porque eu acho bonita essa coisa. Esse rapaz aqui, Daniel Raume, ele era um aluno de engenharia, veio fazer uma disciplina minha e aí depois veio me pedir para fazer um pibic, começamos a fazer pibic e ele me ajudou, então, a resolver. A gente encontrou um algoritmo numérico que resolve esse tipo de problema. A gente, na época, eu, que não sei programar, precisava muito de um aluno que programasse, ele teve interesse na matemática e terminou vindo, hoje em dia está terminando o mestrado comigo, mas só para chamar a atenção dos alunos, dos jovens que estão aqui, ele conseguiu, ele fez e participou desse projeto, desse artigo, da construção desse algoritmo que é teórico e que ele transformou depois em numérica, coisa para ter resultados de figuras, mas ainda no período de graduação. Então, é um exemplo de que, mesmo na graduação, o aluno que gosta e que está atento a um problema, gosta de estudar um assunto, pode fazer coisas muito avançadas, como participar, por exemplo, de uma publicação do artigo científico, essa revista é uma revista excelente na nossa área, então, ele participou ativamente, aprendeu muita matemática, muita análise funcional, ainda no seu período de graduação. Aí eu disse, não, vou levar para estimular os alunos de graduação a pensarem, poxa, eu já posso fazer pesquisa mesmo na graduação, com bons resultados. E essas são algumas figurinhas que estão nesse artigo, que são várias soluções para o problema de uma equação só, do saturável, que é mais difícil de resolver teoricamente, dependendo de um parâmetro lâmbida, que é a velocidade de propagação da onda que entra no problema, e aqui uma solução do tipo energia mínima, ground state positiva para o problema. Então, obrigada e ficam aí algumas ideias. Você entendeu tudo, não é? Entendeu muito. Bom, quero parabenizar a professora Liliane, para quem já estuda um pouquinho de EDP, viu o quão ela foi didática e mostrar exatamente um método que a gente usa muito. Então, as pessoas que estudam a EDP elítica, principalmente, têm o TPM, que não é o que vocês estão pensando, é o Teorema do Passo da Montanha, como uma ferramenta, uma das ferramentas principais do nosso estudo. Então, a partir de agora, eu gostaria de abrir para questionamentos, perguntas da plateia, se alguém tiver. o professor ali, cadê os meninos? Bem aqui. Quem aqui? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Augusto, da matemática, aqui da UFPA. eu quero parabenizar a professora Liliane, conheço-se há um certo tempo. Meu aluno. É isso, estudei um pouco a professora e aprendi muito. E uma coisa importante que a professora Rubio até comentou, acho que quem é da área de elítica percebeu claramente que é preciso ter muita maturidade para fazer uma exposição na Bienal de um tema que tem um nível muito alto e tinha que ser alguém muito experiente para fazer isso. E a professora Liliane, parabéns, professora, como sempre, apresentou muito bem. Parabéns. Obrigada. É um prazer tê-la conosco. E comentando o seguinte, a Bienal é um evento que ajuda muito na questão da divulgação dos estudos na matemática, no caso da Bienal da Matemática. E, só para comentar, nós temos aqui o nosso mestrado acadêmico e temos o nosso doutorado também. Se algum aluno está interessado em estudar esse tipo de problema, nós temos alguns professores que trabalham nessa área também de elítica, que é a área que a professora é especialista. A professora Rubia, o professor João Rodrigues, o professor Gelson, o professor Pablo, eles trabalham com esse tipo de problemas. Se vocês pensam no futuro de estudar esse problema, se não forem para a UNB estudar com a professora, se forem estudar conosco, nós temos esses professores que trabalham com esse tipo de problema. E, só para finalizar, eu fiquei pensando no pessoal de Libras, devem ter sofrido muito para transmitir. Sinceramente, eu olhava para eles e ficava pensando como é que ele vai expressar isso, que, às vezes, a gente dando aula, a gente sente dificuldade. Imagine você em Libras, e talvez a gente esteja escutando pela primeira vez certos conceitos. É isso, professora, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais tem alguma consideração? Fazer para a professora Liliane. Só um comentário rápido, Augusto. Esse negócio da solidão que é falar língua matemática, para colocar de forma que as pessoas indenam já é um exercício. Imagina, para traduzir, é a nossa solidão também. Bom, se alguém não tiver mais nenhum questionamento, algumas considerações, eu gostaria de fazer uma perguntinha à professora Liliane, recordando que, se nós olharmos a plateia, nós estamos vendo muitos alunos da graduação, muitos alunos que ainda não concluíram o primeiro ano de matemática, talvez seja novidade do que foi apresentado aqui. E, diante das várias atividades que tivemos na Bienal, principalmente no que se concerne ao ensino e educação matemática, os alunos terem a oportunidade de ver uma matemática mais refinada, para muitos, nós vimos relatos aqui, para muitos é um pouco complicado. Muitos dos jovens da nossa graduação têm essa matemática mais pura, vêm com um certo receio e, talvez, desmotivante. Então, a minha pergunta é nesse sentido, professora. O que nós, como professores mais relacionados à área da matemática pura, podemos fazer para que esses jovens possam se interessar pela pesquisa e análise? Principalmente em análise, porque é a nossa área. Olha, é sempre uma pergunta para mim também, porque eu sempre gostei de matemática e estudo essa matemática pura há anos e me divirto e adoro e passo meu tempo super bem. Durante a pandemia eu estive isolada tranquilamente, porque eu tinha tempo para... Mas o que motiva as pessoas? Qual é... No caso das Bienais, por exemplo, as vezes que eu tive foi sempre para levar coisas de EDP aplicada e geralmente coisas que já tinha alunos participando comigo em coisas de simulação numérica. Então, às vezes, motivar o aluno para pegar uma coisa mais teórica dessas e tratar de forma numérica tudo, chame a atenção, porque as novas gerações estão interessadas nisso. mas você vê o seguinte, existe talento para tudo, eu acho que a humanidade, o ser humano é uma coisa maravilhosa no seu lado bom, porque cada um tem um talento diferente e uma emoção diferente. Esse aluno, ele veio da engenharia, engenharia mecânica, se formou lá, mas ele fez o que ele pôde de matemática com a gente, porque ele gosta da coisa teórica, ele faz a parte numérica, mas o que mais estimulou a ele foi o lance da teoria, de ver como a teoria respondia bem às necessidades numéricas dele. Às vezes, ele chegava para mim na minha sala, Liliane, estou desesperada, esse troço que você quer não dá certo, não vai dar não, porque a simulação está dizendo que não dá. Eu disse, Daniel, vai sim, vamos ver aqui a teoria, o que a teoria diz? Que tem que sair uma solução positiva com esse decaimento, com esse tipo de estrutura, vai lá e tenta tal coisa, porque a teoria diz que existe, a teoria diz que vai sair assim. Aí ele voltava e dizia, Liliane, deu certo, a teoria respondeu super bem. Então, ele disse, eu nunca teria achado isso numericamente, se você não tivesse me dito que, porque às vezes era coisa que ele nem tinha estudado teoricamente ainda e precisava saber, eu sabia, eu dizia, não, pode ir que vai dar. Aí ele voltava, Liliane do céu, a teoria respondeu, eu não teria achado isso numericamente nunca e eu ia deixar o computador rodando dias. Então, eu acho que é isso, dar oportunidade e também, aprendendo com os alunos, quanto a gente aprende, mas saber que tem entusiasmo para tudo, talento para tudo. Tem gente que quer a teoria, ótimo, porque, como motivar para uma coisa ou outra, não sei, nos cursos, esse rapaz, por exemplo, ele fez curso de topologia geral comigo, que foi um curso optativo que eu dei na UNB há uns anos atrás, na graduação, eu disse, vou dar um curso de topologia optativo. Ele fez, sendo da engenharia e daí para frente já abriu uma porta para ele. Então, eu acho que é oferecer, as ofertas são importantes em qualquer projeto que você tenha, dá oportunidade. O que vai vir daquela oportunidade são essas flores que nascem aí, os talentos. Tem gente que diz, não, isso é muito chato, mas tem outro que vai dizer, é legal. Então, obrigada, professora Liliane, uma salva de palmas para a professora. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada. O que é isso?